MEU DEUS CARA Esse xulho Esse xulho Ó Mas o que é isso? Começou com um torcicolo no domingo à noite E terminou com uma imorruída do caralho A gente vai sofrer um pouquinho, né? Fudeu! Ah, posso me laçar? Isso E se fosse o Kudoshiga? Pior ainda Meu Deus, cara Quando eu trombar você de novo EU VOU PIRAR MINHA MARA MESCA Música Serio, o que aconteceu comigo? Eu fui brincar de lutinha com meu filho Ramon E ele me arregaçou todinho Estou todo dolorido Começou com um torcicolo no domingo à noite E terminou com uma imorruída do caralho Alinhando, doendo a... Ontem tava muito ruim Hoje tá muito ruim E dói assim, é uma dor que vem daqui Ele vai lá pro meio do corpo Ela irradia? Vai pro braço? Vai irradia? Não Quem está doendo? No meu corpo E uma dor constante Será aquela dor cansada? Queimar região ou só... Fica, hoje tá melhor Parou de queimar, ontem tava queimando Seático tá pegando? Hã? Seático tá pegando? Já passou Ou seja, tá tudo desgraçado Vamos tirar isso daí, né? Só tô assistindo Não Bora, pode tirar a camisa Só a camisa? Por enquanto, tira tudo Pode tirar tudo Esse abraço mais forte um pouquinho, Renatão? Tudo não, né? Desculpa, me empolgui Melhor não Melhor não Sei do que é Agora a gente vai sofrer um pouquinho, né? Vamos ver se vai aguentar Fudeu Hã? Júlia, agora fala a verdade Uma coisa é fato Você não sente dor, né? Júlia, que engraçado Sinto, velho Vamos ver se ele sente Sinto, sinto Direto aqui, o André Mentira Direto aqui, você não sentia dor De barriga pra baixo? É, mas eu passava direto, né? Barriga pra cima primeiro Barriga pra cima Respira, relaxa Respira Tá se sentindo bem? Não E você sabe por quê? Porque você ainda não comprou os produtos na Growth Suplementos Galera, são suplementos com o melhor custo-benefício do mercado Velho, tem whey, creatina, tudo barato pra carai, cara O que você tá perdendo aí, velho? E usa o cupom BB100 que você me ajuda muito mesmo Você apoia o canal e você ajuda o meu trabalho Tamo junto Respira, relaxa Respira Abraça mais forte um pouquinho, Renatão É? Abraça Aposto que não vai sair Isso Não vai cair na maca Ai, 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 caraca Agora foi, hein? Sai no pulmão Bicho é mole, velho Bicho é mole Pulmão saiu aqui embaixo Respira Respira Tá louco, ele não deu cotovelo, eu dei de aço inox Já dá muito É mesmo E se fosse eu com dois giga? Pior ainda Meu Deus, cara Quando eu trombar você de novo? Eu vou pegar minha maleta Você tá com dança de vômito? Dói a cabeça? Ai Meu Deus Meu Deus, cara Ai Esse enxulho, viu? Esse enxulho Esse enxulho Daqui a pouco eu já vou fazer Tá bom, não Primeiro eu vou fazer esse enxulho Tem que fazer esse enxulho, cara Tá tomando seu rabo O aromboide O aromboide dele, como é que é? Idiota Como você é idiota? Sabe qual é o seu problema? O aromboide? Você não teve infância O aromboide Como é que tá o aromboide do Renato? Sabe aquelas piadas de moleque de 15 anos? Daqui tá sério A piada dos caras daqui Tá sério Eu tô com o aromboide prejudicado O aromboide dele tá arregaçado? Cada um usa as armas que tem Cada um usa as armas que tem Vou usar um aparelhinho mágico aqui Ah não Lá vem ele com esses objetos de tortura aí, cara O que você vai fazer com isso aí? Pra me enfiar no seu rabo Tô liberando o aromboide Tá liberando agora? Quem quiser Só colar Desceu aí, Júlio Tá com ruim do cacete Só colar O aromboide tá liberado O aromboide do Renato tá liberado Hã? Hein? Hã? Hein? Ai! É macio aí, mano Passou até creminho Tá deslizado Os dois caras me zoando aqui Eu tô fudido mesmo, né mano Puta que pariu Já deita na maca O que que eu fiz hoje? Ele mergulha na maca, cara Ele mergulha? Vem que tem E de costas, viu? Vem, doutor Júlio, olha o Bé tá te chamando lá no fundo Vai lá Cara, você me chamou pra eu trazer a maca aqui pra te auxiliar. Se não fosse eu, você não tava nem fazendo sucessão. Que isso? Que isso, tio. Olha, gente. Que isso? Vixi. Se tu pôs um cacetete A pro descendente, fudeu, velho. A pro descendente dos grandes aí, né? Fudeu, velho. Esse aqui só pra começar a soltar. E aí, Tietchan, sofreu hoje também? Não, boforra. Julião que tá gostando. Adversário, né, Julião? Só tô vendo ele aqui sofrer. Julião palhaço. Por isso que ele é. Só tô vendo ele sofrer aqui. Eu fico entrando na zoeira. Eu também não. Fico entrando na zoeira. E pede pra parar. Não, ele fala para, para, para. Eu fico zoando eu mesmo. Ele não falou um let's go, hein? Um let's go agora é meu, caralho. É verdade. O doutor me ensina a chupar meu próprio jubileu. Chegou. No baile nós é mídia. No baile os meninos a barola. Aperta o balão. Acende, puxa, prende e solta. No babal tá o copão. Whis, que é de boa. Na outra o lança perfume. Comentei mais um. Com o tênis de mil. Só o...